Acionando Patrícia Piaça agora ao vivo no Balanço Geral, um homem teve um ferimento no pescoço provocado por fios soltos, mais um caso desses que fiação solta acaba provocando um acidente. Patrícia Piaça, bom dia pra você. Oi, Luares, bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa. A gente tá aqui, Luares, na Avenida 85, uma avenida de grande fluxo em frente aos bloquinhos do Marista, onde esse acidente aconteceu por causa desses fios aqui. Olha só, vou pedir pro Sidney Almeida mostrar pro pessoal de casa. São fios que já foram cortados, né? Esse acidente aconteceu no domingo à noite, por volta das 7 horas da noite. Depois disso, alguém já tomou providências aqui e acabou cortando esses fios. Eu vou conversar com o Fábio Guedes, que é porteiro e foi a vítima desse acidente. Fábio, me conta, você tava vindo de onde pra onde? Você conseguiu ver esses fios em algum momento ou não foi pego realmente de surpresa ali? Bom dia. Olha, bom dia. Domingo à noite, por volta de 15 pra 7 da noite, eu tava subindo a Rua 9 e pego esse pedacinho aqui da T9 e subindo a 85. E sempre eu faço esse caminho pra ir ao meu trabalho que fica ali próximo ao Campo do Goiás, na T36. E ao subir, que eu peguei esse comecinho da 85, quando eu vi eu já estava no chão. Um fio enrolou no meu pescoço e me derrubou da moto. Então, assim, é uma situação constrangedora, né, que a gente pede providência, né, no caso, né, defensoria pública, porque tem acontecido muito esses casos, né. E eu, infelizmente, sou mais um desses casos e acabei tendo meus prejuízos, né. Tá aqui com a minha moto, minha moto estragou um pouco, né, tive prejuízo, principalmente com a questão da minha saúde, tive que pegar e testar o médico, né. E tô sem trabalhar esses dias, né, então peço ajuda, né, o poder público pra tá entrando, às vezes, com a ação contra essas empresas, né, porque, como eu disse, já tem acontecido alguns casos, né, e pra que isso não venha mais acontecer novamente. Inclusive, Aluarez, ele tá com um lenço aqui no pescoço pra proteger, né, o machucado, o ferimento. Pode mostrar pra gente, Fábio, por favor? Olha só, ficou bem feio, porque teve uma queimadura aí, por isso ele ficou impossibilitado de trabalhar também com dor na coluna ali, bastante, né. É verdade, então, assim, a gente acaba que tem uns prejuízos da gente e até então a gente não vê essas empresas, né, arcando com nada, com esses acidentes. Então, assim, a gente pede providência ao poder público pra que isso não venha a acontecer novamente. Um acidente, Aluarez, que poderia ter se transformado em tragédia, porque um carro, inclusive, acabou desviando do Fábio no momento que ele caiu ali no chão. Era domingo à noite, então o fluxo era menos intenso aqui na Avenida 85. Pensa se isso ocorre durante o meio da semana, a gente vê aqui bastante carros pastando, né, o pior poderia ter acontecido, Fábio? Ah, com toda certeza o pior poderia ter acontecido, porque aqui, durante a semana, o movimento, ele é muito grande, né. Foi um livramento de Deus, porque foi bem no domingo, né, então no domingo a gente nota que sempre o trânsito, ele é mais tranquilo nessa localidade. Mas, de todas as formas, né, a gente precisa que o Estado, que o poder público possa tomar providências pra que isso não venha mais a acontecer. Vai buscar os seus direitos, vai procurar um advogado ou a própria Defensoria Pública pra te ajudar nisso? Sim, sim, eu vou estar procurando, né, ver certinho aí com o advogado, procurando a Defensoria Pública pra ver o melhor caminho a ser tomado, né. Porque eu acredito que a gente tem os nossos prejuízos, os nossos danos e a gente precisa ser reparado por isso. Pois é, Aloares, a gente vem, inclusive, mostrando um trabalho feito pela Prefeitura que chama a atenção das empresas de telefonia, da própria Equatorial, que é quem tem a concessão dos postes. Tá sendo feito um trabalho por toda a cidade de retirada desses fios, mas a quantidade é imensa, Aloares. Ainda tem muito fio solto, muito fio que pode provocar acidente. Então, se você mora em algum local ou passa por algum local que tem esse tipo de fiação, é importante fazer a denúncia, até pela própria Prefeitura, né. E a gente fica aqui esperando pra saber de quem é essa responsabilidade por esses fios expostos. Se da própria telefonia, da própria empresa que tem ali essa fiação, ou da Equatorial, que é quem tem a concessão do poste, que pode, né, ter autorização aí do município pra utilizar destes postes, Aloares. Pois é, a Equatorial alega sempre, né, que ela autoriza as empresas de telecomunicações por lei, ela é obrigada a fazer isso, né, ela não tem a alternativa de não autorizar. Todas as empresas de internet e telefonia, por lei, tem direito a colocar essa fiação nos postes da rede elétrica, mas cabe à Equatorial fiscalizar qual é a empresa que não está cumprindo, né, não está cuidando da fiação. E é um problema sério, a Prefeitura de Goiânia já começou a recolher, já recolheu muitas toneladas de fios, mas pelo que a gente está vendo aí, tem muita coisa ainda pra ser retirada. E é preciso ter uma posição, um posicionamento, talvez mudar de cor de fio pra identificar a empresa, cada empresa, ter a identificação da empresa nos fios, pra saber quem é dono dessa fiação. Alguma coisa precisa ser feita pra evitar tantos acidentes e problemas também. Obrigado, viu? Patrícia Piaça trazendo a informação.